Agora a gente trata sobre tragédias nas rodovias do Vale do Mucuri. Um casal morreu depois de um acidente entre dois automóveis e uma carreta na BR-116. Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu a caminho do Hospital Sávio. Conta pra gente outros detalhes desse acidente. Pois é, Saulo, esse caso foi registrado na noite dessa quinta-feira em Catuji. E, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Marliane Silva Santos, de 43 anos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo em que ela estava acabou batendo na traseira de um caminhão que estava estacionado na BR-116. Com o impacto da batida, o veículo saiu da pista e, veja só, ficou preso em uma árvore que fica em um barranco às margens da rodovia. Tanto a Marliane como também o motorista do carro ficaram presos às ferragens. O Corpo de Bombeiros precisou estabilizar o veículo e usar técnicas de desencarceramento para poder resgatar as vítimas. O motorista do carro foi socorrido e levado por uma equipe do SAMU até um hospital. Já a Marliane, infelizmente, perdeu a vida neste acidente. O corpo dela foi encaminhado para o IML de Teófilo Ottoni. As causas do acidente serão investigadas. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Sávio. Boa noite para você. Um bom descanso. Até segunda-feira, 7h16.